Salve rapaziada, mais um react aqui, olha só, esse canal aqui ó, YMJ, já fiz outros reacts nesse canal, esse cara aqui é um gênio, tá, o link vai estar aqui na descrição, o que ele faz? Ele recria os gols da VD Real no FIFA ou no PES, tá, e mano, ele faz um trabalho perfeito, os gols que ele recriou dessa vez foi da Copa do Mundo, a Copa do Mundo que acabou de acabar, né, triste Copa do Mundo, na verdade, ainda dói, ainda dói, ainda dói, eu sei, mas vamos superar isso e vamos reagir nesse vídeo, já deixa o like e turma, me segue no Instagram pra gente chegar a 200k, lá, hein, link na descrição, vai pra cima e no Instagram também, vambora. Messizinho, uniformezinho perfeito, olha que ele recriou aí, ó, perfeito, tô brincando, tô brincando, aqui tá, tá, aqui não é nada diferente, agora começa a brincadeira, acredito, nossa, essa defesa aí foi espetacular, ó, toma, já começou recriando muito bem. Lado a lado, gente, gol do Japão contra a Alemanha. Não, sério, eu não tenho palavra, mano, o que esse cara faz? Eu não tenho palavra, porque tipo assim, ele deve tentar muito pra ficar perfeito, mas muito, ele deve ficar tentando muito. Eu já vi um vídeo de como ele faz, ele controla os dois controles ao mesmo tempo, é uma doideira, e ele cuida de diversos detalhes do lance pra ficar exatamente igual. Então, vamos ver, ó, o Rashford fez a falta, comemoração igual, ele faz tudo direitinho, mano, comemoraçãozinha. Agora, olha só, o jogador se abaixando ali da barreira também, do lado da barreira, o inglês, ó. Vê se não é magnífico. O gold, rapaziada, goldzinho de pênalti, vida real, videogame, perfeito, mano. É muito satisfatório ver isso, tipo, você vê ali vida real, você vê no videogame, é por isso que eu falo, mano, o cara que faz isso aí é gênio. Aquele drible contra o Garvadiol, se eu não me engano, é ele mesmo. Olha isso, mano. É ou não é, rapaziada? Genial. É ou não é? Esse uniforme da seleção argentina é bem bonito, né, por sinal, nem é o foco do grito. Inclusive, eu queria comprar um com três estrelinhas, cara, quando sair aí eu acho que eu vou comprar escrito Messi, porque não tem jeito, né, o Messi. Garvadiol marcando de cabeça também, ó lá. Passou pertinho da trave nos dois lances, né, de máscara. Aquele gol da Coreia contra o Brasil, ó lá. Bizarro, né. O chute que esse cara acertou aí, velho, foi um absurdo, tá, foi bizarro. E o Alisson pegou bem nesse jogo, né, teve alguns lances da Coreia, Coreia é jogo perigo, o Alisson pegou bem. Brasil, Argentina, tudo que a gente queria ver na Copa do Mundo não aconteceu. Os torcedores. Aquele gol da Arábia Saudita, né, cara. E... A Argentina começou perdendo a Copa do Mundo. Foi aquela história, né, quem ri por último, ri melhor. Porque todo mundo riu da Argentina, porque a Argentina perdeu esse gol de... Esse jogo, né, de estreia. E a Argentina acabou campeã da Copa do Mundo, é bizarro, né. E mais um lance que ele fez aqui com maestria, até o toque na bola do goleiro, ó. Jogadores saindo do ônibus, aí ele fez a transição de margem para o FIFA. Aquele gol do Mbappé, né. Toma. Olha isso, mano. Que Copa do Mbappé também, né, gente. Que Copa do Mundo, né. Já bate aquela saudade de ver esses lances aí. Daqui a quatro anos a gente tá aí de novo. Brasil contra Croácia, ó. Neymar derblando. Ele botou algumas skills também. Gol da Espanha. Às vezes eu olho rapidinho e não sei nem qual é a vida real. É sério, tá muito perfeito, pô. Ele criou muito bem os lances. Eu já vi alguns vídeos deles, como eu já falei. Mas, cara, esse aqui eu achei o melhor deles de todos. Tipo assim, é o mais top. Até. Até o voleio perfeito do Pombo, mano. Cruzamento. Absurdo. Vini Júnior. Até a comemoração que o Pombo caiu de joelho. Olha isso, cara. Vamos ver aqui lado a lado, ó. O David Real foi mais bonito. Fato. Mas ficou muito bom. Aquele gol do Messi contra o México. De fora da área. Do cantinho. Nossa, essa bola foi exatamente onde foi na vida real. Num cantinho, mano. Gou de falta do México? Foi um golaço, não foi? Toma. Lado a lado. Gênio, gente. Gênio. Trabalho genial. O trabalho do cara é brabo. Até o ângulo da câmera ele faz, mano. Pra deixar realmente muito perfeito. Croácia no cantinho. Cabeçado, ó. Bem que o Japão podia ter passado, né, mano? Que ideia é que o Brasil contra o Japão era mais tranquilo, vai? O Japão não joga naquele estilo de jogo fechado igual a Croácia. Ia ser mais tranquilo que o Brasil ia abrir espaço. Até canetinha tem no vídeo. Bale. O Bale, inclusive, que anunciou a aposentadoria, né? Anunciou a aposentadoria. Oxe, até a canetinha do Soares. Que agora é do Grêmio. Toma. Rafinha driblando. Indo pra cima. Mbappé. Aquele golaço contra a Argentina. Messi contra a Holanda. Torcida da Argentina. Felizona. Nossa, na verdade. Tinha até esquecido disso, sabia? Não lembrava o que tinha acontecido isso na Copa do... Olha... Não, né? Não, né? Os caras lhe entregaram. A única coisa boa que o Lautaro Martínez fez na Copa. Foi isso. No cantinho. Cara, até comemoração, tá ligado? Os caras pulando. Ai, não. Gol do Brasil. Golaço do Brasil, mano. Ai, que triste, mano. Que triste que a gente perdeu esse jogo. Oxô pegando o penalti do Lewandowski. Pô, Lewandowski. Aí não, né, cara? Olha ele aí, rapaziada. Olha o homem. Defesaça. Chersney é brabo demais, né? O penalti foi bem batido até. É, Van Dijk. Rodrigo também perdendo o penalti dele. Ainda dói, gente. Ainda dói. E mais de uma vez o Brasil aqui agora tomando o gol do Abubacar, né? Cruzamento no meio dos dois zagueiros. Toma, no cantinho. Cara, que paulada, velho. Japãozinho, mano. Esse uniforme é muito bonito. Inclusive, eu tenho um. Tem até o pai também. Isso é R7. Fazendo... Cara, que cruzamento perfeito. E foi exatamente... Olha só a marcação dos Estados Unidos nesse lance. O Dan Friis sozinho lá atrás, cara. Messi, 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 Messi. Messi, Messi, Messi. Mentira que ele fez isso. Muito bom. Ele botou até o gol perdido do Lautaro, mano. Eu falei. A única coisa boa que o Lautaro fez na Copa foi aquele pênalti decisivo. Jogou muito mal. Aquele gol... Esse atacante aí da Alemanha, mano. Entrou e meteu um golaço aí. Uma bomba. Sem chance. Davis. Gol do Canadá. Foi muito da hora também ver o Canadá jogando a Copa do Mundo. Olha lá, mano. Davis apareceu de surpresa lá no gol. Mitrovic, o brabo. Esse cara é bom, mano. Esse cara é bom, velho. Cabeçada linda, ó. Olha como ficou igualzinho, velho. Na moral mesmo. Chutaço do Modric contra o Japão. Super save do goleiro. Olha a bola descendo igual... Mano, olha lá. Surreal, gente. Por isso que eu falo. O cara faz um trabalho impecável. O primeiro gol da... O primeiro ou o segundo gol da Argentina? Nem lembro. Mbappé batendo pênalti. A Argentina sendo campeã. E aí o Messi levantando a taça. Muito da hora, mano. Muito da hora. Como eu falei pra vocês. Genial. Absurdo. Maravilhoso. Eu sempre deixo o link aí dos vídeos que a gente faz react na descrição. Mas isso aqui merece... Merece ser reforçado isso, né, mano? Tá ali pra você seguir o cara. Porque, ó... Trabalho realmente impecável. É isso, familiar. Hoje tem... Modo carreira, tá? Fiquem ligados. E tem vídeo no Futmeme. E vai no meu Instagram. E vai no TikTok. Valeu e até o próximo vídeo.